Música Senhor, eu nunca mais serei o mesmo Pois o seu amor me libertou Eu quero viver nos teus braços Senhor, te peço Vem andar comigo Senhor Vem andar comigo Senhor Filtro pra que vocês possam ver melhor o trabalho desse lindo Tá, olha só essa make Olha como eu tô bonequinha Tô princesa Tá, meu cabelo Hoje eu tenho direito até uma trança Que ficou demais aqui Quem também escovou meu cabelo aqui nessa viagem Foi ele E tá aqui, olha Que gatão Olha gente, esse é Gabriel A gente tá dando um play hoje Na nossa tour de São João E eu convidei Gabriel pra ficar com a gente Nesses próximos dias Acho que vão ser 20 dias corridos Até a gente voltar pra casa E eu convidei ele pra cuidar de mim Fazer meu cabelo, minha make Porque pra quem não sabe Eu não tenho maquiador Nenhum cabeleireiro que viaja comigo Quem cuida do meu cabelo lá em Petrolina é a Cássia E minha maquiagem Só eu mesma quem faço Então eu me dei esse luxo Estou me achando E se você amou, já segue E me chocarei Teus braços Você está no fim da Márcia Médica do Brasil Prepare o próprio coração Para a prosperidade da sua vida E na questão Você consegue isso De sair daqui completamente apaixonado E a luz do seu celular E brilhe forte Você vê os nossos baús Tente mais salva Para o que o baú anda deseja E a luz do seu celular E a luz do seu celular Quebra a luz do seu celular O que você fez O amor que eu tive Nesse abraço E eu ganho de te chamar Mariana! Mariana! O que você fez 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 Música 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 Música